Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, mostrar para vocês mais um serviço finalizado, mais um serviço diferenciado, na realidade ele não está finalizado ainda, a gente está finalizando, Audi Q3 2019, o cliente perdeu todas as chaves e a gente está em processo, a gente já fez a codificação, o cliente pediu duas chaves, porque ele perdeu a chave que ele tinha, na realidade o ladrão entrou na casa dele e roubou as duas chaves do carro dele, a gente já fez a codificação dessa, a gente vai codificar essa daqui, que a gente não fez ainda, a gente só programou essa, isso aqui é o miolinho da porta, quando perde a chave da Q3, sem chave nenhuma, tem que tirar o miolo da porta, tirar o painel, tem um serviço que tem que fazer lá no motor também, que a gente já está finalizando lá, e fazer todas as codificações de serviço, não é um serviço simples, não é um serviço para qualquer um fazer, porque pode danificar o carro, mas se você estiver em São Paulo, chama a Boutique da Chaves e o resultado vai ser top, já vou mostrar para vocês o serviço pronto, finalizado e funcionando, vamos lá, vamos ver como ficou, e segue o vídeo que eu já vou mostrar o serviço pronto. E olha lá pessoal, painel no lugar, montadinho, o motor ali já está montadinho, miolo da porta já está montado e as chaves estão aqui ó, funcionando e codificada, o cliente agora pode andar com o carro, chave funcionando, chave funcionando, vamos dar partida no carro para vocês verem, olha que top, carro dando partida e é isso aí, agora o cliente pode andar com o carro, e olha que top, chave no padrão original e é isso aí, precisa fazer chave de Audi A3, Q3, A5, A4, entre em contato com a gente, nosso WhatsApp está aqui em cima, fala André, preciso da chave de tal carro, ano tal, pode ser Mercedes, Andy Rover, Audi, Ferrari, Lamborghini, entre em contato com a gente, passa ano e modelo no carro, se der para fazer a gente faz, e olha o trabalho que top, serviço pronto, finalizado, valeu galera, obrigado!